A Letícia, também nossa residente, vai apresentar um segundo trabalho, também publicado na mesma revista, né, Letícia? Isso aí. Boa noite. Estamos com você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia, sou residente do último ano do PMI. Então, tá. Então, eu vou apresentar esse artigo. Ele foi escrito por estes autores, são cinco médicos brasileiros, publicado nessa mesma revista. É uma revista que enfoca, então, as melhores práticas, traz questões de gerenciamento, de UTI, sempre buscando a melhoria na gestão, no cuidado do paciente. Então, são cinco principais prioridades para um novo diretor da UTI durante o seu primeiro ano. Então, tornar-se um diretor de uma UTI é um papel, né, um papel de grande oportunidade, mas também traz uma grande responsabilidade. Então, esse artigo, ele vem como um guia para que esse médico possa priorizar as ações principais nesse seu primeiro ano de gestão. Então, resumidamente, né, o diretor da UTI no seu primeiro ano deve tirar um retrato da situação atual da sua UTI, investir tempo e recursos para adquirir dados que vão direcionar as prioridades de cuidado e gerenciamento, ele deve implementar protocolos básicos na sua UTI, considerar a criação de um programa para envolver e proteger a equipe contra o esgotamento, já que a UTI, a gente sabe que é um ambiente de grande estresse, e sugere-se integrar atividades de pesquisa e educação na rotina da UTI, isso para as gestões mais avançadas. Então, a primeira prioridade seria, então, esse snapshot, esse retrato atual da sua UTI. Então, entender, né, a cultura institucional, fazer a sua introdução como diretor nessa instituição, fazer um diagnóstico da estrutura da UTI, conhecer a equipe, entender processos e resultados. Então, o que seria essa cultura institucional? São os propósitos, ações e valores que impulsionam a organização para cumprir esses objetivos, e é importante que esse chefe, esse novo chefe, esteja alinhado a esses valores. Muito importante apresentar-se à equipe, então, ele sugere que seja feita uma reunião formal para você se apresentar e apresentar os seus objetivos, com foco na transparência e objetivos tangíveis. Se você é novo na instituição, gastar ali as primeiras semanas observando e aprendendo sobre o meio ambiente, os negócios da unidade, criar conexões com as principais partes interessadas, e, principalmente, com os líderes institucionais, tanto dentro quanto fora da sua UTI. E o artigo, ele é descrito, ele é todo dividido, trazendo uma abordagem Dona Abediana, né, o que seria isso? Aí eu quis ilustrar, então, a Vejo de Dona Abedian foi um médico e pesquisador de origem libanesa, que morou e estudou nos Estados Unidos, que estudou muito e desenvolveu muita pesquisa na área de qualidade em saúde. Ele defendia que a avaliação da qualidade se sustentava em três componentes, a estrutura, o processo e o resultado. E essas três informações, elas devem estar interligadas, devem ter uma relação causal entre elas. A estrutura apoiando a execução do processo e o processo sendo executado para gerar resultado. Então, trazendo isso para a nossa prática. Na estrutura, a gente vai avaliar as propriedades físicas e organizacionais do local, avaliar o número de profissionais da Taúde e os treinamentos que eles têm, que foi dado, avaliar os equipamentos disponíveis na sua UTI, entre outros fatores. Em relação ao processo, são as atividades realizadas no cuidado do paciente, né? Todos os procedimentos, avaliação, diagnóstico, terapêutico e todo o acompanhamento. E o resultado, ele é medido pelo estado de saúde, o desfecho do paciente, o nível de satisfação do paciente e também, o mais importante, os nossos indicadores. Então, avaliando a estrutura. O artigo, ele é bem imperativo na sua descrição. Então, ele diz, avalie se a UTI cumpre os requisitos mínimos para departamentos de cuidados intensivos de acordo com os regulamentos locais. Eles citam a resolução RD7 nº 7, né? Que é a Vale daqui no Brasil, tem lá no site da MIB, que tem todos os requisitos para uma UTI poder funcionar, poder ser aberta. Verifique o projeto da UTI. Verifique tamanho, disponibilidade de equipamentos, avaliação quantitativa da equipe multidisciplinar. Avalie a rotina operacional e a capacidade de expansão, né? Porque a gente tem que estar sempre atento, como a gente teve essa pandemia do COVID. Então, eu tenho capacidade de expandir, caso seja necessário. Verifique se a UTI é responsável por pacientes críticos da enfermaria em situações de rotina ou em catástrofes surtos, como no caso do COVID. Então, estar atento a tudo isso. Avaliando o processo. Mapeie os principais processos existentes no cuidado, né? Então, avalie o que é que está sendo feito para o paciente em relação à sua doença ou à sua complicação particular. Compare os procedimentos empregados, o que está sendo feito, com os procedimentos que são tidos como norma, como padrão, como ideal, pelos próprios profissionais da saúde. Observe diretamente a prática e analise os registros no pontuário. Então, observar como que realmente está sendo feito esse cuidado, tanto da parte da enfermagem, quanto do seu plantonista, e ver o que é que está sendo escrito, está sendo registrado. Entender a admissão atual e os critérios de alta. Então, entender o perfil de paciente que você admite, né? Por exemplo, ali no HT, a maior parte dos pacientes provém do centro cirúrgico, é um paciente que já vem invadido, já vem, a maioria das vezes, estabilizado. E qual que é o critério de alta? Eu vou poder dar uma alta precoce? Será que o meu hospital, ele tem condição de cuidar desse paciente, ainda podendo manejar um, cuidar de um distúrbio hidroeletrolítico simples lá fora ou não? Qual que é o critério de alta para a minha UTI? E avaliar também a relação e a proporção entre médico, enfermagem e paciente. Avaliando o resultado. As principais preocupações iniciais devem ser o conhecimento da sua combinação de casos, o que eu mais tenho na minha UTI, o que meus pacientes têm, os grandes grupos, né? É abdômen agudo, é trauma, é paciente neurológico, como que é? O tempo atual de permanência, a taxa de mortalidade e a taxa de infecção adquirida na sua UTI. As sociedades de terapia intensiva, elas recomendam alguns indicadores chaves de estrutura, processo e qualidade de resultados. Eu vou mostrar aqui o que o artigo citou. Ele traz como exemplo, então, os da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e o da AMIB. Então, o da AMIB, né? Que é o que a gente sempre vai ter nos nossos indicadores. Razão de mortalidade padrão, tempo de internamento na UTI, taxa de readmissão em 24 horas, taxa de PAV, taxa do uso de ventilação mecânica, taxa do uso de catéter venoso central, taxa de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, taxa de infecção do trato urinário associada ao catéter. Hoje mesmo, eu estava lá com a doutora Cíntia, a doutora Lorena, a gente foi avaliar, foi fazer o levantamento dos dados do mês de março. E a gente utilizou exatamente esses indicadores e hoje pesou, pesou mesmo, a importância do nosso banco de dados, a importância do preenchimento correto, que foi aquilo ali que a gente usou para levantar tudo isso. Crie uma cultura de dados, né? Então, essa é a segunda prioridade. Ter uma cultura de dados, estabelecer a coleta de dados, discutir com base nesses dados. Isso é a base de uma gestão moderna de UTI. Isso garante uma qualidade, garante uma melhoria no seu atendimento. Então, o primeiro passo é estabelecer um conjunto de dados básicos. Então, ele ainda escreve lá que, embora seja tentador cobrir todos os aspectos de combinação de casos, resultados e processo, pode se tornar uma tarefa impossível se tentado de uma única vez. Então, é importante que você estabeleça um conjunto de indicadores, inicialmente aqueles básicos, aqueles que a Amib sugere. E usar plataformas eletrônicas para a entrada de dados, principalmente se combinado com o prontuário eletrônico, isso vai garantir uma pontualidade nessa coleta e uma segurança desses dados. A gente tem o nosso BD. Ele reforça que é crucial democratizar o acesso aos dados. Então, não é só para o médico, não é só para o gestor, só para o diretor do hospital. É para todo mundo ter acesso, é para todo mundo conhecer a importância desses dados. Então, disponibilizar na rotina da UTI. Ele sugere painéis online, relatórios impressos. Deve-se discutir esses dados em sessões específicas, né? Então, reunião com o superintendente, reunião com o diretor técnico do hospital. Isso é importante também até para você conseguir mais verba para a sua UTI, você mostrar que você aplicando tal cuidado com base nesse indicador, eu consigo reduzir mortalidade, eu consigo reduzir tempo de treinamento. isso tudo a gente consegue com os nossos indicadores. O que ele ressalta de ainda mais importante que isso é ilustrar os nossos rounds, ilustrar a nossa visita com esses dados e também os casos dos pacientes. Então, durante a visita multi, trazer esses dados. Então, olha, mês passado, a gente teve tantos casos de infecção relacionada ao catéter, será que a gente pode melhorar? e isso é muito importante porque vira uma fonte de reflexão e melhoria da qualidade para o time todo, para todo mundo, né? Desde a pessoa que está fazendo a limpeza, a desinfecção do leite, saber que é importante que o trabalho dela sendo executado de forma bem feita, dando o seu melhor, vai ter impacto lá no... vai ter impacto no desfecho do paciente e vai gerar um bom indicador. Discutir os indicadores acionáveis, aumentando a adesão e as práticas baseadas em evidências. Os indicadores acionáveis são os indicadores mais importantes, são aqueles que têm uma relação causal mais clara, por exemplo, o bando da PAV, profilaxia de TVP. Sugere também comparar os indicadores locais com os de UTIs de alto desempenho ou com as recomendações e as diretrizes, né? Para a gente ver se a gente está próximo do ideal, né? De uma UTI de alta performance ou se ainda a gente tem que melhorar muito. Terceira prioridade, identificar e selecionar protocolos básicos para tratamento e prevenção. Então, desenvolver e implementar protocolos é essencial para você garantir a segurança do paciente e dar o melhor atendimento. Porque isso deve ser feito de uma forma coordenada e sustentável, né? Então, o chefe da UTI está lá, faz o seu trabalho, inicia uma terapêutica pela manhã, vai embora ali à tarde e aí a continuidade. Como é que vai ser feito? Como é que eu vou garantir que quem vai dar continuidade ao meu atendimento, ao meu cuidado, vai fazer com excelência, vai fazer da melhor maneira. Então, o protocolo, ele vem para ajudar. E o principal objetivo é reduzir a variabilidade dos cuidados. Então, para não variar muito de um profissional para o outro. Isso já foi provado que está associado a melhor resultado. E simplificaram as tarefas complexas. Então, as tarefas muito complexas, elas são prejudicadas quando o fluxo de trabalho está mal definido. Então, se cada vez que tiver uma situação de urgência, emergência, tanto o plantonista quanto a equipe tiver que ir pesquisar o que tem que fazer, quem que eu tenho que acionar, que exame eu tenho que já solicitar, eu vou perder janela de tratamento. Para implementar um protocolo, está importante fazer uma revisão de literatura sobre o documento, identificação e envolvimento de todas as partes interessadas, ter um rascunho do processo descrevendo cada etapa e o seu objetivo, ter a definição de indicadores e resultados, para mostrar que isso vai ter um impacto positivo na tua UTI, ter um plano de treinamento, então não adianta eu criar um protocolo, simplesmente largar lá o papel e na hora da execução, eles não saberem por onde começar. Divulgação das métricas alcançadas para a equipe, isso vai permitir a reavaliação dos pontos possíveis, gerando ciclos de melhora, de melhoria, adaptar essas recomendações de medicina baseada e evidências existentes aos fluxos do trabalho da UTI. Então, o ideal não é você ficar criando o protocolo e reinventando o protocolo, e sim você criar um protocolo e ir adaptando conforme vai mudando as evidências, mas sempre mantendo o mesmo fluxo. Aí o arquivo, ele sugere alguns protocolos, que toda a UTI deveria ter, protocolo de analgesia, sedação e delírio, já que a gente, como a Gabi mesmo falou, a gente pode, em muitos casos, usando em excesso, protocolo de ajustes de alarme, eles sugerem que seja feito, que é muito importante, protocolo da intubação odotraquial, já que ainda é um procedimento um dos mais críticos na terapia intensiva, então é importante que isso seja bem claro para que todos os médicos, os plantulistas e a equipe estejam preparados de uma forma rápida para agir quando necessário. Protocolo de prevenção da infecção relacionada à assistência, então nessas infecções relacionadas ao cateto central, elas são evitáveis na maioria das vezes. Protocolo de desmame da ventilação mecânica, isso é muito importante, que isso ainda está, isso depende de toda a equipe, né, então o bando, o bando da PAV, entre aí como importante, o despertar diário, para que todos entendam a importância disso. Quarta prioridade, cuidando de quem se importa, então isso é sobre o manejo da equipe, o desenvolvimento profissional e a prevenção do burnout. Então avalie as condições de trabalho da sua equipe, desenvolva um programa de interação para os novos membros e crie um programa de educação médica com reuniões científicas e treinamentos. O desenvolvimento da carreira é importante, é importante para você manter e para você engajar os novos talentos dentro da sua UTI. Tente entender a situação real e crie um plano para evitar a rotatividade de profissionais. conduza regularmente reuniões de feedback para você entender os interesses da equipe, ver as ambições, ver o que cada um deseja e quer melhorar. Identifique o corpo docente que tem mais interesse na pesquisa acadêmica, na gestão, na qualidade e segurança. Então ter essa visão mais crítica. A gente sabe que a rotina na UTI é estressante, ela é pesada e ela exige da equipe não só conhecimento técnico, mas também algumas habilidades sociais, comunicação, negociação, resiliência. E nos últimos anos a gente viu, tem vários estudos mostrando que tem muito burnout entre os profissionais da saúde, ansiedade, depressão. Então é importante como chefe, você avaliar como é que está sendo isso na sua UTI, tentar ter algum plano de apoio para tentar aliviar o estresse da sua equipe, porque não tem jeito, isso acaba impactando no cuidado do paciente. Aí o artigo fala que no final do seu primeiro ano, já conhecendo mais a sua equipe, conhecendo bem a sua unidade, que você prepare uma reunião, uma reunião, que ele diz ali os campeões clínicos, né, e outros líderes para você criar um plano estratégico pelos próximos três anos. A quinta prioridade já seria mais para uma gestão avançada, que seria a integração de ensino e pesquisa na rotina da UTI, que é um desafio, né, conciliar a integração do ensino, da pesquisa com as demandas e as responsabilidades administrativas na UTI, que são muitos, mas isso é importante, né, isso promove a capacitação de profissionais, produz conhecimento a partir dos problemas do dia a dia, traz os treinamentos específicos, as reuniões científicas, elas são importantes para garantir motivação e comprometimento de todos. e ali, por último, ele traz que o membro da equipe que lidera o processo, ele tem um papel fundamental no sucesso de ensino clínico na rotina e que os residentes tendem a se espelhar nos instrutores que eles sentem que são mais competentes. É isso. Muito bem. Letícia, linda a tua aula também, Letícia. Parabéns. Olha, eu escrevi duas aulas hoje, nós com a catástrofe do COVID que nos invadiu em todas as unidades de terapia intensiva, a gente parou um pouco de falar de gestão para poder fazer aquilo que dava para ser feito, né, mas a gente tem que voltar a falar de gestão, então, tanto você quanto a Gabriela não tinham visto gestão de uma forma estruturada conosco antes, e pegaram dois trabalhos, dois artigos no sábado e destrincharam de uma forma tão bonita e madura que fique aí também, muito obrigado, que fique aí também um bom exemplo, quatro páginas, rápido, mas que dá um resumo para aqueles que são, que querem ser coordenadores, terminam a residência, querem coordenar uma unidade de terapia intensiva, a importância de, daquele item 1, aquele item 1 tem uma coisa assim muito legal que é, seja humilde, né, no começo, né, procure entender o que está acontecendo na tua unidade de terapia intensiva, tire um instantâneo primeiro, né, e veja onde é que você pode fazer a diferença na sequência, instituir uma cultura de gestão, uma cultura de controle de risco, uma cultura de bem-estar do doente, uma cultura de analisar dados, uma cultura de segurança é fundamental, isso você vai instituindo e certamente a pessoa mais importante para poder fazer isso é o diretor da unidade, porque a unidade acaba sendo a fotografia do seu diretor, né, então, se o diretor quiser, ele pode fazer, se ele não quiser, nunca será feito, então, instituir essa cultura é importante, instituir protocolos básicos, né, eu sempre me lembro de uma coisa que o Marcos Kniebel falava, Marcos Kniebel lá de, do Rio de Janeiro, uma pessoa que também está junto com o Rubens, volta e meia participa dos cursos que o Rubens dá, o Rubens, o Marcos é um dos que primeiro falaram em gestão dentro da MIB, né, Rubens, e é uma figura também ímpar, e ele dizia assim, ah, eu ia visitar as unidades de terapia intensiva e o cara queria me mostrar todos os protocolos da UTI, ele me mostrava 100 protocolos, mas como é que você tem 100 protocolos? Não pode ter 100 protocolos, você tem 100 coisas escritas na gaveta, né, então, quem tem 100 protocolos não tem protocolo nenhum, você precisa de ter 5, 6, 7 protocolos, que são aquilo que você tem de mais frequente na tua unidade de terapia intensiva, porque o protocolo precisa ser disseminado e compreendido por todo mundo e precisa ser gerenciado, esse é o protocolo verdadeiro que você tem, é função de um diretor identificar isso, os protocolos que precisa ter para uma unidade de trauma do hospital do trabalhador é completamente diferente dos protocolos do INC, né, uma unidade centrada em pacientes neurocirúrgicos, cuidar da equipe, né, o diretor, de um modo geral, ele é o responsável pelo bem-estar de todos. E essa última coisa que acho que faz grande diferença que a gente aprender e ensinar e pesquisar constantemente, novamente, é o último item desse capítulo, assim como estava no último capítulo, no penúltimo do Jean-Louis Vansat, está aqui, porque é aquela unidade que aprende, né, uma unidade nunca está pronta, ela está sempre aprendendo coisas novas, porque ela está sempre olhando para os seus indicadores, olhando para as suas necessidades, sempre fazendo diferente e melhor. Muito bem, eu queria ouvir antes do Rubens, eu vejo aqui na sala está a Lauriane, está a Carol, que são coordenadores recentes, queria ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acharam da apresentação, isso tem um pouco a ver com vocês. Oi, doutor, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, vai sair aquela UTI nova, está calmo. Vai, vai sim. Bom, essas aulas das meninas, excelentes, excelentes mesmo. é um desafio muito grande você sair de residente e se tornar coordenador no dia seguinte, mas é um aprendizado também, gire um texto para todo mundo. Eu estou lendo um livro agora que é o monge e o executivo, acho que muitas pessoas já devem ter lido, e ele fala que o líder tem que ser um facilitador, então, nesse momento, eu estou tentando fazer isso, eu sei que eu tenho que facilitar o trabalho da minha equipe, fazer com que eles trabalhem da melhor forma possível, não dar o que eles querem, não que eles tenham vontade, porque nem sempre o que eles têm vontade é o que é o melhor para a unidade, mas eu tenho que fazer com que eles trabalhem de uma forma boa, prazerosa, e que eles consigam exercer a sua atividade no máximo de eficiência possível, então, esse é algo que eu estou tentando nesse momento, e está sendo muito bom ser coordenadora, mas cada dia é um novo desafio. Muito bom, e acho que está todo mundo gostando de te ver lá, e se sinta sempre assim, sempre útil, mas sempre com a humildade de que a gente nunca está pronto, sempre tem coisas novas para poder fazer e aprender e coisas para poder melhorar. Ótimo. Lauri, você tem alguma coisa, Lauri, para nos contar? Oi, doutor, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem, querida? Então, para mim também foi bem desafiador, né, sair da parte da residência e assumir uma coordenação, mas acho que eu dei um pouco de sorte, já peguei uma UTI bem estruturada, com uma equipe bem treinada, com um coder... podendo dividir a coordenação com o Rafa, isso foi muito bom também e está me acrescentando bastante, então acredito que essa parte está sendo um pouco mais fácil, porém, acho que como todas as outras UTIs do CPET, lá no Vita, a gente teve um pouco de mudança de padrão de paciente, agora a grande maioria dos pacientes são pacientes mais graves, pacientes COVID, a grande maioria dos pacientes entubados, então a gente teve uma dificuldade com a equipe, mesmo tendo uma equipe treinada, o perfil das UTIs não era de ter 11 pacientes em ventilação mecânica, enfim, então está sendo um desafio e até lá no Vita eles tinham parado de fazer a reunião multi, por conta da pandemia, por estarem sobrecarregados, até para não ter aglomeração, mas isso é uma coisa que eu acho que a pandemia vai continuar e a gente tem que começar a se adequar e tentar voltar a ter a nossa rotina como antes, eu acredito que a visita multi é uma coisa essencial para a comunicação de todas as equipes, de ter um alinhamento entre farmácia, fisioterapia, psico, enfim, é uma coisa que eu também não podia chegar lá e no dia seguinte já querer impor isso, então eu fui conquistando o meu espaço, fui provando para as equipes que eu tinha capacidade para estar ali, fui conquistando e agora acho que todo mundo vestiu a camisa e aceitou e está achando legal a ideia e a gente vai conseguir voltar as visitas agora. Muito bem, isso é música para os meus ouvidos, vai ser bem legal ver vocês voltarem outra vez a fazer as visitas multidisciplinares porque não tem uma outra forma de a gente ter a unidade de terapia intensiva sob controle e fazer o Fast Rug do Fast Rug do do Jean-Louis Vansan que é o nosso A1C Pet por dia. Eu vejo que o Rafael está aí Rafa e o Danilo queria ouvir um pouquinho vocês que já são coordenadores o Rafa já é coordenador há tanto tempo o Danilo também Rafa tudo bem Rafa? Está replantando na outra? Está replantando? Não, estou em casa aqui que bom cuidando da menina legal bom bom queria até parabéns a Laura aqui em público porque realmente para quem terminou a residência ela está se mostrando muito capaz muito madura para nos ajudar ali na coordenação das UTEs do Vita vejo que ela já tem uma liderança natural assim isso é importante tem bom trato com as pessoas sabe gerenciar pessoas sabe gerenciar equipe isso são na verdade atribuições não treináveis que ela já apresenta muito bacana também bem formada médica óbvio a gente vem sempre se amadurecendo mas a Laura foi uma grata surpresa né bom é um grande desafio a gente está liderando uma UTI a hora a gente sabe hora a gente às vezes está mais focado na parte assistencial hora na parte de gestão mas claro o objetivo nosso é sempre manter a gestão como o senhor acabou dizendo a gente tem que ter o UTI na mão tem que ter o controle na mão não só o controle assistencial como controle de os protocolos gerenciáveis os protocolos que são assistenciais nossos naturalmente aí ao longo toda equipe multidisciplinar toda equipe ao longo dessa pandemia as coisas mudaram um pouco mas agora estão tendendo a voltar ao normal mesmo porque a pandemia não vai acabar amanhã e a gente precisa ir retomando as coisas a Lauriane a gente decidiu a gente conversou sobre a visita multi à beira de leita a Lauriane encabeçou isso daí então amanhã vai ser o primeiro dia que vai ter uma aglomeraçãozinha uma reunião na UTI então a gente voltou a ter os horários pré-estabelecidos como nós tínhamos antes acho que o contato multidisciplinar de uma maneira saudável é extremamente importante e a gente tem isso lá na nossa instituição e a Lauriane veio para agregar ótimo obrigado Danilo tudo bem Danilo? Boa noite doutor bom? Tudo bem bom acho que não é segredo para o doutor para os residentes que já já passaram comigo o quanto eu eu me envolvo e gosto dessa parte de gestão eu acho que a gente tem que entender cada vez mais aonde a gente está inserido acho que isso é essencial eu falo isso bastante para os meninos e a tendência que a gente vê nos hospitais é cada vez mais você ter que gerar o resultado a pessoa que não gera e não tem o dado não é interessante esse é o ponto eu acho o profissional que não faz isso não é mais interessante somente um bom profissional clínico e como o doutor falou é o item número um você não consegue fazer você não consegue tratar nada sem fazer um diagnóstico e na gestão é a mesma forma então acho que o primeiro passo o diagnóstico é o essencial e para puxar a sardinha para o nosso lado todas as UTIs do CEPET sempre são muito bem gerenciadas a gente aprende essa cultura e tenta passar isso para os meninos porque é isso que vai formar um profissional competitivo um intensivista completo de verdade eu acredito legal obrigado Danilo Rubens quer complementar alguma coisa por favor antes da tua apresentação magnífica Magna daqui a pouco o Amor você é sempre muito generoso eu acho que os meninos comentaram aí de forma me perdoe pelos meninos tá pessoal parabenizar a Letícia pela pela forma objetiva mas principalmente ter extraído daquele conteúdo que era talvez mais impactante isso é muito importante eu queria deixar baseado nesse artigo uma mensagem duas mensagens para vocês a primeira delas está bem sedimentado naquele artigo estabeleça prioridades conheça a cultura do local que você está saiba como as coisas ali ocorrem antes de tentar ou ter iniciativa de mudanças lembrar que prioridade não necessariamente você está categorizando o que é importante ou não importante tudo é mas o que é necessário como fazer por onde começar o segundo ponto que eu quero deixar de mensagem Álvaro que também está bem estruturado na discussão que Letícia já fez para nós com a apresentação do artigo é o impacto da liderança dentro do seu do seu serviço você pode ter um serviço já estruturado como me perdoe quem colocou inicialmente que acabou de assumir a UTI me perdoe qual era o nome Carol Caroline Caroline fez um depoimento aí mas demonstrando muita habilidade provavelmente para a gestão por quê? porque apesar da pandemia ter vindo ela muito se desconstruiu daquilo que éramos habituados e nos está fazendo encontrar novos caminhos recentemente eu escutei de uma palestra de um mágico que eu gostei muitíssimo ele disse a gente tem que parar de dizer que está tirando a gente da zona de conforto nós vamos ampliar nossa zona de conforto porque quando eu ampliar a zona de conforto eu tenho segurança e o impacto de uma liderança positiva e também foi lido ela também falou sobre o monge executivo a sua iminência para servir sem ser subserviente que eu acho que essa lição a gente não pode deixar de aprendê-la acho que é isso Álvaro os meninos são fantásticos eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho contribuir aí com a formação de vocês muito obrigado Rubens de vocês eu estou me sentindo eu estou me sentindo